Você que acompanha o atual site de notícias de maior credibilidade do Amazonas, que neste sábado está completando quatro anos nessa caminhada aqui de informação, de boa informação. Nós estamos aqui direto do Centro de Convenção Vasco Vasques, onde acontece o evento internacional de gastronomia da Amazônia. Estamos aqui com o chefe Lohan, que vai falar um pouco sobre esse evento e também sobre as críticas relacionadas à gastronomia do Brasil e de cada estado, não é chefe? Acontece que muitos estados não aproveitam essa questão da forma que deveria ser, da forma de buscar o turismo para a gastronomia que existe na região. É, eu acho que ainda são iniciativas extremamente tímidas. Quer dizer, a junção das autoridades públicas e do setor privado deveria se envolver muito mais e trabalhar para entender o quanto a gastronomia é diferenciada por ser realmente um ingrediente tão importante em uma economia local. Já estamos falando de cozinha, vamos falar do ingrediente econômico e importante, econômico e social, sem dúvida. Há quanto tempo você já tem nessa caminhada de buscar os sabores, novas experiências? Na verdade, quando eu cheguei aqui, mandado pelo grande chefe Paul Bocuse em 1980, eu me deparei com uma situação que eu precisava encontrar produto fresco e não havia outra alternativa que conhecer as ferinhas da rua e alguns mercados. E aí eu comecei a envolver os produtos locais dentro da composição do cardápio do restaurante, isso em 1981. E, portanto, faz as contas, faz 35 anos, óbvio que já teve uma melhoria grande, isso não tem a menor dúvida, já melhorou bastante. Mas eu acho que uma região como a daqui, de Manaus, tem que trabalhar muito mais nesse presente que Deus deu para vocês, que se chama a Bacia Amazonense, que na verdade se divide com outros países, mas que uma grande parte está aqui no Brasil. E isso tem que ser trabalhado com muita reflexão, com muita perspectividade, com muita inteligência. Como eu falei, que não é simplesmente o plantio, a coleta dos produtos, mas também a formação do ser humano, das pessoas, para ter escolas melhor, mais realistas, menos acadêmicas e mais pé no chão, perto do mercado de trabalho, para justamente traçar uma linha qualitativa dentro da gastronomia da região da Amazônia. O Amazonas tem uma diversidade de sabores, não é? Como isso deve ser aproveitado por nossos chefes aqui da região? Eu acho que essa palavra aproveitar é um pouco complicada, eu acho que ela tem que ser utilizada, esses produtos têm que ser utilizados em prol, realmente, de uma façanha da imagem da região, da cidade de Manaus e da região amazonense, eu acho. Eu volto a dizer, tudo isso tem que ser trabalhado com grandes representantes, chefes de cozinha, e umas escolas de formação fortíssimas, que assimilam, dentro dos seus conteúdos de ensinamento, esses produtos, porque você desencadeia um cordão umbilical dos pequenos produtores a vir alimentar essas vitrinhas de formação dos grandes chefes de amanhã, trabalhando com os produtos da sua terra. Essa foi a pequena entrevista concedida pelo chefe Lohan, grande especialista, um nome bastante conhecido, e também vamos falar agora com a representante do turismo da Espanha, a nossa querida aqui Elvira Vietman, não é Elvira? E assim, qual a experiência que você traz para o Amazonas, hoje um evento intenso aqui, traz grandes nomes da gastronomia do país, qual é essa experiência que você traz aqui para o estado do Amazonas? Bom, a experiência é que vocês têm na gastronomia uma marca muito importante que vocês podem explorar para atrair turistas do mundo inteiro, e não só do Brasil. Vocês têm que ter em conta que o turista que viaja por motivos gastronômicos é um turista de alto valor, que demanda uma oferta de alto valor, gasta muito dinheiro no destino, e gosta de conhecer e de se informar da cultura culinária da região. Obrigado, Elvira, seja bem-vindo ao estado do Amazonas, e eu gostaria que você fizesse esse convite para a população do Amazonas, é um evento aberto, não é? Todos podem participar. Venham para o Figa, vale muito a pena vocês conhecerem mais sobre sua gastronomia também, e você ter orgulho de tudo o que vocês têm para oferecer. Obrigado. Seja bem-vindo você aqui, que acompanha o atual, o convite foi feito, não é Elvira? Aqui, no Centro de Convenções Vasco-Vasco, acontece entre os dias 24 e 25, é isso, Elvira? Exatamente, termina no domingo, venha para o Figa. O evento é aberto, você do público aí pode participar, está participando desse evento que vai trazer grandes nomes de chefes internacionais, chefes nacionais, que irão apresentar palestras, não é Elvira? Exatamente, cada um vai falar um pouco sobre a gastronomia que eles praticam, e sobre a importância, e como eles gostam também de utilizar ingredientes da Amazônia. Então, o convite foi feito, você que está acompanhando aí o atual, são quatro anos, quatro anos neste sábado que nós estamos comemorando, a festa não é nossa, a festa é de vocês, nós comemoramos quatro anos, mas a festa é sua. Sinta-se bem-vindo.